Vai chegando o Tininho. Chegou, tem que minar o Coloca-se, vamos à partida, tudo pronto. É o início da Kinesata, todos colocados. Agora o Papai Lui e o Sortudo impacientaram-se no box. Atenção! Foi dada a partida para o sexto par, Machine Look, Arvoline. Arvoline toma a ponta, livrando um corpo inteiro, um de luz, Machine Look em segundo, Tininho. Força juntamente com o Sortudo na luta pela segunda, Ptolomeu quinto. Evoluta em sexta, em sétimo, Papai Lui, oitavo, Dom Arthur em nono, take me now. Em décimo, Hotel Pierre entram pela grande curva, apontei Arvoline. Um corpo inteiro, Sortudo forçando, avança lá por fora, Evolutu. Tomou a segunda colocação, Tininho em terceiro, Sortudo em quarto, Ptolomeu em quinto. Dom Arthur na esteira dele passou para sexto, avança, tomou a quinta. Depois, Machine Look, Papai Lui, take me now e Hotel Pierre pisaram a seta. Dos sete centos, do vencedor é Arvoline galopando na frente, mantém um corpo inteiro. Lá por fora, Evolutu tenta a primeira colocação, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final, a seiscentos do espelho, Arvoline, ponteia. Mantém um corpo inteiro, Evolutu tenta avançar por fora. Pisaram a seta dos quatrocentos, Evolutu avança e vem tentar a primeira. Evolutu botou do lado, vai liberando cabeça e pescoço. Vão avançando, Machine Look, Sortudo e cá por fora, o Ptolomeu. Pisaram a seta dos trezentos, cinco animais vão brigando pela primeira colocação. Avança, Machine Look, vai dominando. Vai livrando pequena vantagem, vai avançando o Ptolomeu. E lá por dentro, Evolutu voltou para a briga. Mantém cabeça e pescoço de vantagem, Machine Look tenta avançar por fora. Vai avançando o Ptolomeu. Na ponta, lá por dentro, Evolutu. Avança, Machine Look e tenta a primeira. Lá por dentro, Evolutu. Por fora, Machine Look cruza uma faixa final. Entre Evolutu e Machine Look, depois Ptolomeu, Sortudo até os demais. Vamos aguardar o placar. Final escamado, ele se sexto páreo. Por dentro, Evolutu parece ter resistido.